Estão abertas as inscrições das vagas remanescentes para o ensino municipal infantil, de 0 a 5 anos, e fundamental, do 1º ao 9º ano, em Formiga. As inscrições foram abertas na sexta-feira, dia 5, e os pais ou responsáveis têm até segunda-feira, dia 8, para fazer o cadastro dos alunos. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura, no link Vagas Remanescentes 2022. Na educação infantil, são aceitos bebês e crianças até 5 anos. O resultado das alocações dos alunos estará disponível dia 17 de agosto. Entre os dias 17 a 24, é aberto o prazo para a matrícula dos alunos, sendo que as da educação infantil serão feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Já as matrículas para o ensino fundamental, será na instituição indicada no resultado. A Secretaria informou que as solicitações de vagas remanescentes que não forem encaminhadas para a efetivação da matrícula, aguardarão em fila de espera. A Secretaria Municipal de Educação e Esportes